Música Neste quarto dia de nossa novena de Natal, nossos corações se unem ao coração de Deus e mergulhados no amor que só vem de Cristo, iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Música Deus eterno e todo-poderoso, ao aproximar-nos do Natal do vosso Filho, concedei-nos obter a misericórdia do Verbo, que se encarnou no seio da Virgem Maria e quis viver entre nós. Despertai nosso coração para prepararmos o caminho do vosso Filho, servindo a vós na fé, na esperança e na caridade. Olhai os pedidos que apresentamos nesta novena. Música Se for de vossa santíssima vontade e para a salvação de nossa alma, concedei-nos estas graças que vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora a palavra de Deus neste quarto dia de nossa novena de Natal. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está às portas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta carta de São Tiago, nós aprendemos com a comparação do agricultor que fielmente aguarda a produção de sua lavoura, de que nós também devemos permanecer dia após dia de nossas vidas fiéis ao Senhor, aguardando a sua vinda. Nós estamos próximos de celebrar o Natal, que é o nascimento de Jesus, a vinda de Deus até a humanidade para nos salvar. E nós precisamos também nos preparar para a segunda vinda de Cristo, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Que os nossos corações estejam preparados no amor. Que nestes dias de novena, nós saibamos amar mais, perdoar mais e que o Senhor nos dê a graça de vivermos neste caminho de amor. Como temos feito todos os dias desta novena, nós vamos agora, junto com o Emmanuel, esta criança, rezar a oração junto ao menino Jesus. Menino Jesus, na preparação do teu aniversário, revive no coração dos homens e mulheres a compaixão, o amor e a misericórdia, porque muitos se esqueceram de ti e vivem no ódio e no egoísmo. Príncipe da paz, dá ao mundo a tua paz. Estamos aqui diante de tua manjedoura. Como reis, magos, oferecemos nossos presentes. Os propósitos de viver o verdadeiro amor, obrigado por ter vindo nos salvar. Pedimos pelas famílias que hoje se encontram divididas, pedimos pelos pais, avós, tios, padrinhos, parentes e amigos. Olhem para teus filhos. Ouve nossa prece. Menino Jesus, tome em tuas mãos as crianças, livra-as da guerra, da fome e da morte antecipada. Cuida das mulheres grávidas e daquelas que querem engravidar. Que os homens sejam como São José e as mulheres como Nossa Senhora. Livra o nosso mundo do trauma, do aborto, devolve o sentido de viver àqueles que perderam a felicidade. Cuide também de todos que rezam unidos nessa novena, para que alcancem o que desejam, segundo a vontade de Deus. Obrigado por tudo, menino Jesus. Obrigado por mais este Natal que vamos viver unidos, na fé e no amor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora com você fazer as nossas súplicas do Natal. Eterno Pai, eu vos ofereço para a vossa honra e glória e para a minha salvação os sofrimentos da Santíssima Virgem e de São José na longa e penosa jornada de Nazaré a Belém e a angústia de seus corações por não acharem onde hospedar-se quando se aproximava o nascimento do Redentor do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço para a vossa honra e glória e para a minha salvação o presépio em que Jesus Cristo nasceu, as palhinhas que lhe serviram de berço, o frio que sofreu, os mantos em que foi envolvido, as lágrimas que derramou e os seus ternos gemidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço para a vossa honra e glória e para a minha salvação a humildade, mortificação, paciência, caridade e todas as virtudes de Jesus menino e vos agradeço, amo e bendigo constantemente por este inefável mistério da encarnação do Verbo Divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que recorreram à vossa proteção imploraram a vossa assistência e clamaram vosso socorro tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a Mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Obrigado por rezar conosco este quarto dia da novena de Natal. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém. 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 Amém.